Daí, é onde que entra o papel da Jana? Escudinho, dá aquele... aquela visazinha extra de onde? Escudinho, pra dar um daninho a mais também. Contra o que? Vem. Vem. Da hora, dá pra dar umas... Dá. Eu tô tocado nela. É forte mesmo, não é? Não é a Morgana? Eu acho que a Morgana picou pra esse porto, mas viu que era a Jana e fez e... Não, acho que não. Normalmente, o pessoal pega a Morgana depois que vê que picou algum trash ou alguma coisa, como assim. Aqui, bora. O pessoal tá dando hate aí, porque eu tive que fechar a stream, né? Não. Quatro biscoitinhos. Olha, eu era o recarim da partida passada, não sei se vocês sabiam. Era assim. Era assim, era a cara estalagada. Ficou quanto? Fiquei 6 barra 2, eu não entendi. Pô, fiquei 3 ou 4 barra 0, tava da hora. Joguei aqui. Eu fiquei 6 barra 2, uma barra e um monte de assistência. Um nada, dois, dava um ataque e... Já morre aí, por favor. Ai, que susto. Eu falo, meu Deus, caiu. Ai, não. É a Kalista. Me matando. Parece que eu começo aqui com o W, né? Com a Sentinela. Não sei, mas... Começa, obviamente. Não, começa. A Kalista vai ser louca. Não, isso. Tá tudo boboando, parece. Ai, meu Deus. Precisa ter um lagzinho. Vagando. Ela é louca. Gente, se vocês vêm travar, vocês me avisem. Se estiver travando, ou caindo, ou sei lá. Tá com dó de monitor, né? Eu tô. Nossa, eu consegui ligar o meu monitor ontem. Depois de uma burrice enorme. Consegui ligar ele. Nossa, olha que velho. Que delícia que andar assim, cara. Sem ela dar aquelas travadas. Coitado, mal cai lá. É, mano. Por que ele não começou aqui embaixo? What the fuck? É, o cara, ele não quer tomar pressão, entendeu? Ele não quer ser roubado. Pode ser. Ele começa um top pra enganar o dia um inimigo, basicamente. O negócio da Calista, você jogar com um monte de attack speed e depois começar outra partida com zero attack speed. É, foda, né? Na primeira vez que eu joguei de Calista, eu estrei muito o auto-tock dela. É muito esquisito. Eu acho esquisitíssimo. Tomou um. Tomou dois. Ah, agora voltou. Eiii. Falou que tava faltando uma N aqui, mas não tá. Tá bom. Toma aí. Ah, vou apertar um click. Agora dá pra ir pra cima ali. Aí eles também. Aí. Na real, é só aberto. Acho melhor se não... Ah, ele não. Olha ali, misclick. Caralho. Caralho, tá saindo. Aham. 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 Vou dar uma foto. Aham. 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 Não tem mais, vou pôr ali. Qual é que é o de um deles? Aham ali, dali. Não vou pôr. A minha volta agora. Oi. Comi biscoito. Errei. Aham. 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 Só não estão ainda acostumados que a mana disso aqui gasta, tá? Gasta muito? É o E, né? Que estoura e lança Acho que é a que puxa e gosta mais Que puxa não, é a que lança A que lança A lança que lança A lança que lança Mas tu Ela tá louca, na verdade Tá Não sei porque, eu queria perder a troca Não faz sentido nenhum Vai, 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 vai Já gastou, você gastou rio? Não Será que eu gastou ela? Eu tinha matado, meu ataque básico ainda foi Eu tenho medo de tomar stun na varela aqui, tô me filmando muito rio Que ver ela Cadê ele? Que era o Faustão aparecendo aqui na tela É de fundo, é de fundo Cuidado com ele da ali Não beija a torre não Faz lá Deixa eu guardar eu agora, se bem que dá um boost que é melhor Qual o programa que eu uso pra streamar o OBS? Errei Por que ela quer me dar stun? Eu também não tô entendendo por que ela quer tanto te dar stun Ah, vai, vai, vai Ah, boa, nossa, pegou no Max Foi lá, foi longe É, nossa, pegou muito no Max Range A Kalista não cancela o Tataque daí mesmo, ela me empurrando, foi Ah, o Curse Voice, é o Curse Pra comunicação é o Curse Voice Ela tá pirada quando eu cair, gente Para, ele pra cima Para, é Tá fazendo porra nenhuma Tá indo muito pra cima Como que ela tá level 3 ainda, tipo, por que? Não faz sentido Bom, se eu tivesse puxado, acho que eu ia matar Deu muito dano por causa do teu escudo, eu não esperava É, por causa do escudo Acho que foi por isso que matou ela, será que foi por isso que matou a Vayne? Por causa que tava com o escudo? Ou você não tava? Não lembro também Acho que não Vamos lá, vai dar pastilha Ali dele não apareceu, será que tá FK? Ela não apareceu ainda no jogo Ah não, apareceu sim Não, apareceu uma vez sim Alguém tirou meu bichinho Chegou, a Bu chegou E aí a Bu E aí a Bu Aprende que não joga the character Ah, minha capa Meu elo antes? Antes do que? Era gold 5 Na season passada E antes disso era prata 1 Na season 3 Fiquei prata 1 Meu Deus Jogar sem ataque speed Deixa eu ir com ele, rapidinho Opa, tem uma pink aqui Achei A Anne tá minha Voltou, voltou, voltou Vai dar stun ou não? Bate nela, bate nela Não tanto mesmo Não, não, não Não, não, não Eu dei um click pra frente O problema Tá vindo Tá vindo? Tá vindo ali Voltou Tá vindo O que é útil? O problema Deu, deu, deu Eita Deu um agaguejado Deu, dele, quer É tudo muito Miss click Não, beleza Dá pra fazer Eu não sei se você matava Se você morria também Mas, né Melhor Prevenir Agora que eu voltei Eu não sei se você morria Pra torre Mas Acho que não Porque eu gastei por arma Não, não vai precisar Puxa a lança Que vai dar dano Eita Não tem como Acertar Deu Fica certo se eu usar antes já Daí depois É Pra garantir Acabou mesmo a Arly Não, acho que eu tenho uma ainda Mas ela vai sair Vamos ver Ah não, ainda tinha uma Ela saiu de algum lugar Ah, não sei Não, ela vai lá na jungle É, é verdade É uma ajudinha no medium Pejor ele fazer runan Porque essa attack speed dá um Foda, né Mas tá com gold já? Não, eu vou fazer Coisa antes É Sedenta Ah, sedenta? Começa? Ah, entendi É Tem os meus builds Que começam com Coisa com sedenta Perdeu com a tua puta É Eu ia puxar a lança Ela subiu na hora Tá fazendo mais pressão É, tem que Não adianta nada O shield depois Não adianta nada O shield depois Ele levou o dano Boa tarde Primeira vez na sua live Kid Bengala Boa tarde Kid Bengala Seja bem vindo Ui, 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 ui Tá vindo Tem vindo ali Calma aí Vou dar um exhaust aqui Mandar um Não ia Mas Vamos Vamos Gastar tudo E agora A previsão de luz É de tempo Recar Antes que ela venha Me encher o saco Espadinha Ô Mas é Corna mesmo É Vou ficar aqui Vou ficar aqui um pouquinho Ah, ela tá aqui ainda Oxi Vou botar uma dive Vou botar uma dive não Tem ult Ela tá perdendo tempo dela Aqui Eu vou chegar Só fala isso E eu não tenho ult Se for Vai Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Ah, valeu Demoraram pra vir Demorou Vai, pega 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 Sem flash Eu não sei flash Aí, boa Tá bom Valeu mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tinha que ter Flechado com o meu lado Eu acho Se bem que eles não iam matando dano da torre Eles não iam matando dano da torre É É que Deus te salvava Ih, a Vayne já tá bolada Tá bolada Tá bolada Tá bolada com a Vayne A Vayne tá meio Não tá feliz Não tá feliz Olha lá Não perca o Eu não vi nem quem pegou a kill Ah, foi a Vayne Dá uma ardada aqui Por isso que eles nerfaram um pouco com a vista Se não É Verdade Ela perde Pode ser que se eu tivesse flechado pra sua direção Você podia ter ultado, né E me salvado Essa é a intenção Não, cara Não pensei nisso Na hora Ah, mas tá bom Você pegou duas kills Tá ótimo Não tem Não tem Não tem Não tem Esse попадado Eleve arbets É É É Escudinha? Ah, tá rápido. Ficou fast. Oi, solo que o Vral. Uma linda língua aqui. Vou deixar só até ali. Acho que é melhor. Um arte. Ui, 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 meu Deus, tô lagando. Ai, pronto. Ok, tudo bem. Tudo bem. Escuda. Vai, ui. A venta não range. A venta digitando. Certeza. Tô falando puta que pariu, não sei o que, não sei o que. Xingando todo mundo. Vai levar dano. Certeza que tá bom. Certeza, é. Em drag. Dá pra gente fazer, eu acho. Dragão? Ah, é verdade. Vamos lá. Nós eles conseguem? Sei. Deixa eu mandar um fantasma. Vem cá um pouco que eu tenho. Não, não, deixa, deixa, deixa. Se eu tô tirando o shield, é melhor. Ah, mas o que que eu tava isentando? Nossa. Meu Deus. Ah, errei. Errei. Ah, f*** N, eu errei. Errei o... Ui, que lindo. A N pegou os dois kills, boa. Agora sim que a coisa vai dar, hein. Não vai lá morrer, cartão. Não, não vai lá morrer, não, não morrer, não. Ah, eu vi o furacão. Eu vou comprar uma... Eita. Meu, mas tem algum problema aí, não. O botão... Esquerdo. Eu clico uma vez, eu clico duas. Meu, compro o jeito, compro o jeito. Não, não morre, não, não morre, não. É, só não quero fidar essa veia aí. O botinho deles lá tem seis kills, tá ligado? Ele tem oito, eu tenho cinco. Ah, é. O Ronek tem três. O Ronek tá fazendo o item errado contra a veia. Ele tá feito por essa mangelada. Sobre os ventos, eu vou. E dali tava aqui fazendo os trecos dela. Eu não posso tomar um aqui, assim. Ui. Botinho. O que eu faço? O engraçado foi que... A coisa não me deu rage, a partida passada, a Morgana, né? É, é verdade. Mas eu também tava errando bastante blind. Faz o Ronek. Seu urgente com o mouse melhor. Colocar um aqui. Aprecindar a Raze, herói, por favor. Por isso. Dá pra levar essa torre, eu acho. Aham. Eu acho que Morgana tá... Na base. Boa. Vou o base comprar o meu negocinho. Nossa, que susto esse teste. Cuidado, T.F. Deixa eu... Pronto. Ô, Vegeta. Bane pra mim esses negócios aí. Que aparecem aí na live. Que eu não sei... Não faço ideia do que que é. A previsão de hoje é de tempo claro. Tá com o base, só assim. Tô com bastante doente. Vamos lá no bot? Acho que ela leva. Será que dá tempo de chegar? Não sei. Acho que dá. Não, tá metada ali. Ela tem um pouco ruim. Como é que vai ficar top? Na razão no top, ele não tá com muito farm, né? É, não tá. Não sei não, 350. Vai, vai, pega ela, pega ela, pega ela. Puta. Eu acho que não foi bom, tá? Fui na cara, hein? Não, aquela... Ela que é lotou, né? Senão ia ser bom. Consegui dar exhaust, qualquer coisa... Estava mais na minha frente que eu. Tá tudo bem. Aprevisão de hoje. Bom, não cair a tua. Cuidado só que... Não tem dúvida. Vou pegar essa Morgana. Vamos levar essa porra aí, nossa. Já tá todo mundo top. O cara vai matar todo mundo lá. Vai matar mais um. Vai matar todo mundo. Foi triplo. Vai matar assim. Só se Morgana chegar lá. Nossa, minha massa não foi. Ui. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O range mata, pessoal. Pô, cara. Não dá range não, mano. Tudo bem que tá embaixo da torre, mano. Então, vamos ver. Ah, eu ia ter levado dois. Podia. Aí trollou, trollou. Vamos pro dragão. Eu não esperava que ia vir tanta gente ao mesmo tempo. Mas você é mod. Acabei de usar mod. Quero uma assistência, por favor. Legal, né? Que eu quase nunca jogava a cabeça. Agora, quando você jogava, eu vi que ela tem bastante interação com o mapa. Dá pra não morrer aí. O jogo tem outro. Tchou, 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 tchou. Tchou, tchou. Tchou, tchou. Tchou, tchou. Tchou. Bom, fazer... Fazer solari? Fazer o que? Cadinha? Não sei. O que tá precisando, não? Fazer solari. Solari, é. Já que a Morgana tá mais forte. É. Sobre os ventos. Tchou. 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 Tá bom. Tá bom. Vou acelerar esse aqui. Vou dar uma guardada pra lá. Forreu aí, hein? Ai, tomei. Eles estão puxando aqui, ó. Acho que é... Bom, alguém que segura lá a gente leva o bot Beleza Ele tá vindo aqui Ele tá vindo aqui Nossa Ouch Tá doendo Ui Socorro, não Ai Vamos voltar Miau 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 Miau, neto, tem o PP cancelado Que duro PP vai embora, que duro Ela vai matar Morre não Mas como assim, véi? Ai, que isso Meia hora parado Dead Fido Ó, ó, ó Fiquei pulando pro mesmo lado Óbvio Pra acertar Acendeu o Jux Na real era pra ter saído, né Mas o cara foi dar o TP lá Na atrás Embora eu dar o TP na frente de uma vez É Eles mataram lá, né? Pra puxar o Mith Vocês vão matar, né? Não tem como Vai sair vivo aí Vai sair vivo, né? Meu Deus O cara aí é o Teuso Eu não tô aí, só, né? Tem dois aí Dragão, hein? Ah, tem dois minutos Ainda pro dragão Vocês podem ficar forçando aí Que vai vir Super Minion no bot É verdade Nhauuu Devei, devei Sui, corre Nossa, corre Corre Tá aí do Bond Tô chegando Ah, vem e não te mata, não Agora que eu cheguei Não, foi, não vira, não Ah, morri Não Nossa, valeu Ai Meu Deus Que isso Melhor bot lane Ia ser solado, lixo Ah 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 Contra Calista Tá falando com você Essa aí, não Tá ligado Carta de Vinho Que eu vim Sua lá Uma Calista Olá Celso S.A., tudo bem? Que já tá dando com o Graves Agora Ui Não, o cara está mais divertido É Não, mas pra Xuzum Queria ver Ah, sim O cara tá de Tirando seu miragem E aí, chegava a Morgana Atrás Nossa Ela veio pra trás Um Mokai Meu Deus Opa Não vou pra não, não vou não Vou voltar Não, não é bom Ai Tô aqui, tô aqui Ah, tinha um Nasus Por trás Não fez o menor sentido Querido o Dragão, mas Ah, dá pra levar a torre aqui Dá É, não dá não Ai, ai, ai Leva a torre, leva a torre Ah, não Eu vou morrer Eu vou morrer Essa porta Não Ai Ah, não Não, esquece Vamos depois que a gente volta Ah, acho que os caras levam Ah, não leva não Eles podem levar o Nibitor Mas no jogo eles não levam Não Não, é o Nibir Não 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 Salvou o cara Mano, nossa Jana Obrigada Obrigada Pensa, minha vida Ele um pouquinho por pouquinho Aquela aposta Lá Lá Vou ver Estacar Nossa 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 Um pouco a lança Não dá muito O X1 A mulher do X1 É Fala que é X1 Mano Boa lado Pega outra Pega outra Puxei, ó Tá vindo o Naso Se me pega Ah, aí N e o Naso Tá vindo um bom Nossa Ai meu Deus Sai daqui Ai Fiz mão Ah, luco Eu tenho o último Agora eu tô sem mana Não, não, não Ah, tá Vai, pula Calista Eita Eita Eu vi esse brilho Era pra usar o trinket Ah, vamos Acabou Beleza Pô, levaram essa torre Deixa a base Vai, barra Can I show your moves, please? É, com certeza Ah, o que eu faço? Fazer medias Não, binks Não, fazer cadinho Não, tá precisando Fazer cadinho Pode fazer medias Não, é Que eu te salvo Não, tem shadows Eu tenho uma pink Eu não Eu tenho o sweep Tá chegando Tá do mal Ai pelo menos Faz a P, please Ok, agora posso até fazer Ah, barão doi Eita, ele pegou ainda É Pô, menos um smite Como desejar Pô, serve Não, bote Pissa Pô, serve Sempre não Ai, já é pra levar todo Então ok Oh, oh Mais uma Ai, não acredito, meu Deus Aí sim, hein Hoje é o dia Tô sentindo Mais uma victory Joguei bem, preciso de um S e mais Vamos ver Treia mais Treia menos? Ah, não Cossinha, morri duas vezes Não peguei nenhum aqui, ó Vamos mudar aqui Update